Eu lhe envio essa carta Para saber de você Se depois de tanto tempo ainda pensa em mim Se rasgou o meu retrato Se jogou o meu lencinho fora Ainda sinto o seu perfume Até agora Minha guardi Isabela Eu prometo em lhe buscar A saudade me machuca Cansei de chorar Estou fazendo as minhas malas Logo estou chegando aí Põe aquele seu vestido De organdil Você é minha rainha Meu amor primeiro Meu amor primeiro Vou trazer você para o Rio de Janeiro Rio de Janeiro Pra curtir Copacabana Barra e São Conrado O pão de açúcar Flamengo Leme E o corcovado Você é minha rainha Meu amor primeiro Meu amor primeiro Vou trazer você para o Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Pra curtir Copacabana Barra e São Conrado O pão de açúcar Flamengo Leme E o corcovado E o corcovado Você é minha rainha Meu amor primeiro Meu amor primeiro Vou trazer você para o Rio Rio de Janeiro Rio de Janeiro Pra curtir Copacabana Barra e São Conrado O pão de açúcar Flamengo Leme E o corcovado